Fala minha rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês 5 absurdos feitos por Ricardo e Rafael Moura. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Sim rapaziada, o 5º absurdos feito por Ricardo e Rafael Moura foi agora em 2019, quando eles decidiram trazer Netflix pra banda Luxúria. Já que Netflix saiu da banda em 2014, logo após Netflix sair da banda, ele fez sucesso em todo o Brasil com a música Gordinho Gostoso e que ocorreu como música do Carnaval. Já agora em 2019, Netflix com uma carreira bem estruturada, eles resolveram trazer Netflix pra banda, porque Netflix não ficou nem 3 meses na banda e resolveu sair, e esse aí foi o 5º absurdos feito por Ricardo e Rafael Moura, já que ninguém esperava aí essa volta de Netflix pra banda Luxúria. E o 4º absurdo foi em, tipo, envolve a banda Luxúria também. Foi quando eles resolveram trazer Coyote pra banda Luxúria. Com a saída de Neto, eles resolveram trazer Coyote. Já que na época Neto saiu e Coyote entrou, já agora em 2019 também aconteceu a mesma coisa. Neto LX saiu e Coyote entrou. Então esse foi o 4º absurdo aí de Ricardo e Rafael Moura. Lembrando a todos vocês também que esse vídeo aqui não tem intuito de causar nenhuma polêmica com Ricardo e Rafael Moura e nem acabar com a carreira de ninguém. Eu só tô trazendo aqui esses absurdos. São coisas aí que já existem e eu tô trazendo aqui pra vocês nesse vídeo, beleza? E o 3º absurdo feito por Ricardo e Rafael Moura, talvez só assim foram uns absurdos assim que ninguém esperava, eu mesmo particularmente não esperava, foi quando eles resolveram romper a parceria com o Dia Oliveira Produções, cara. Foi assim que tomou geral de surpresa, já que a parceria deles vinha dando certo há bastante tempo, eles fizeram aí vários sucessos com a parceria, sucessos como a banda Gaspazinho, a banda Luxúria. E assim, cara, quando eles resolveram romper, tomou geral de surpresa. Então, esse aí foi o 3º absurdo feito por Ricardo e Rafael Moura. O 2º absurdo dos irmãos Moura, com certeza foi assim um absurdo inesperável, que ninguém esperava que em pleno 2019 a Lambada iria fazer sucesso. Em pleno 2019, eles trouxeram a Lambada dos anos 90 e fez muito sucesso com a banda Lambaçaia, chegando até a concorrer como uma das músicas do Carnaval. Quem iria imaginar que a Lambada em pleno 2019 e 2020 iria fazer sucesso? Então, com certeza, Ricardo e Rafael Moura foram um grande empreendedor da música, trazendo a Lambada dos anos 90 para 2019, e até hoje a banda Lambaçaia faz um grande sucesso, com mais de anos aí já de sucesso, cara. E assim, muito merecido, porque ninguém iria adivinhar que a banda Lambaçaia iria fazer sucesso. E com certeza, todo mundo tá esperando aí, hein, meus? Falou tudo aí. Qual vai ser o 1º absurdo de Ricardo e Rafael Moura? Antes de eu trazer aqui o 1º, eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativassem as notificações, é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Esse canal é o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. E se você que tá aprendendo esses dois gêneros que mais crescem no Brasil, é só se inscrever, ativar as notificações e deixar aquele velho like. E aí, rapaziada, o 1º absurdo de Ricardo e Rafael Moura, talvez assim, é um bastante engraçado, já que Robição, do barão do Robição, chegou no programa Universo e falou que a rochadeira é um ritmo ênfêmico, que tava surgindo e que rapidamente aí ia desaparecer. E aí, a dupla Ricardo e Rafael Moura foi lá e mandou um menino fazer um vídeo e chamar a rochadeira de cara de bum. Entenderam, né? Tem palavrão aí, porque tem crianças assistindo os vídeos. Tem uma pouca média assim, mas tem criança que assiste meus vídeos. Então, foi isso que aconteceu aí. Os caras chamam o Robição de cara de bum. Primeiro é você, cai de bundão. É muita luxúria, né? É muita luxúria! Entenderam? Então, rapaziada, esses aí foram os 5 absurdos aí de Ricardo e Rafael Moura. Comente aqui embaixo quais absurdos que vocês querem que eu traga aqui e qual cantor que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Então, se inscreva e ative as notificações, que é pra você ser lembrado no próximo que eu postar, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.